Morreu no último fim de semana a segunda vítima do acidente entre um carro e um ônibus no Vale do Aço. A batida entre os dois veículos foi registrada no feriado da última quarta-feira, Dito Trabalhador, na MG 758 em Assucena. É, Gisele, a gente viu imagens na ocasião e quando sai uma vítima socorrida com vida, a gente fica aqui todo feliz, mas infelizmente, né, Gisele? A gente fica feliz, mas um pouco apreensivo também, porque costuma, né, infelizmente, a vítima não resistir aos ferimentos, ter um quadro de piora ali dentro do hospital e virar óbito. Foi o que aconteceu com a Selma Barbosa Bento Laje, de 66 anos. Ela era passageira de um veículo que se envolveu em um acidente na semana passada, no carro que ela estava, com um ônibus, né, em Assucena. O condutor do veículo, José Eugênio Laje, de 76 anos, inclusive, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local deste acidente. A passageira, a Selma, foi resgatada em meio às ferragens pelo corpo de bombeiros, foi levada para o hospital Márcio Cunha, em Patinga, onde permaneceu internada e, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos que aconteceram. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o relato de testemunhas indica que o ônibus trafegava de Assucena para Belo Oriente quando foi atingido na traseira por este veículo. A Selma foi sepultada no cemitério Parque Senhora da Paz, em Patinga. Bom, Nico, e infelizmente, né, a gente falar de acidente em um mês, em que a gente lembra de acidentes com mais ênfase em virtude da campanha do Maio Amarelo, é delicado, né, porque a gente faz essa campanha justamente para alertar essas pessoas e eu não sei você, mas eu tenho a sensação de que da semana para cá, logo quando começa a campanha, a impressão que eu tive, né, de todos os dias estar vindo aqui falar, é que o número de acidentes aumenta ou está aumentando desde que a campanha iniciou. Geralmente a gente faz uma estimativa, assim, superficial, mas quem fala mesmo os dados estatísticos são as Polícias Militar Rodoviária ou a Polícia Rodoviária Federal que tem esses dados. Mas eu só tenho essa impressão, Nico, não é uma estatística fidedigna aqui da Gisele, não. Não sei você, mas a gente tem essa impressão do lado de cá e fica mais aí, então, uma alerta, né, campanha do Maio Amarelo, as pessoas andarem com um pouco mais de tranquilidade, sem pressa para chegar no destino, é melhor chegar com vida do que não chegar, né, Nico? Adi, essa impressão sua é uma impressão que a gente tem também, a gente conversava sobre isso aqui com os meninos do estúdio, conversei com o diretor Buquerque Júnior no começo da semana, primeiro de maio, né, que marca o início dessa campanha do Maio Amarelo, se deu numa quarta-feira, então, de certo modo, a primeira semana de maio, né, porque na segunda-feira, dia 29 de abril, o que a gente trouxe de acidente da 116 e da 381 e da 259 com resultado morte é um negócio, assim, pavoroso, assustador, eu concordo. É claro, a gente não detém os números, né, Gisele? Mas a gente vai noticiando aqui, ah, vamos chamar a Gisele, acidente com morte na 381 perímetro urbano, vamos chamar a Gisele, acidente com morte em Santana do Paraíso, vamos chamar o Fantônia, acidente com morte na 116, vamos chamar o Miguel Brás, a gente tá aqui falando, acidente, acidente, só na 116, no fim de semana passado, foi uma quantidade absurda de morte, né, mas estamos firmes aí, Gisele, na campanha do Maio Amarelo, obrigado aí por sua manifestação aqui. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla de feras do Vale do Aço, hoje com a gente aqui, né, eles estão aqui na sede hoje, recebendo, recebendo nossa acolhida, o nosso carinho.